A vacinação contra o HPV, o papiloma vírus humano, foi ampliada para homens de até 45 anos com imunossupressão. São pacientes transplantados com câncer ou vivendo com HIV AIDS, que a partir de agora também podem tomar a vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, esse grupo tem risco de desenvolver câncer relacionado ao HPV quatro vezes maior em relação a outras pessoas. Então, vamos lá.